Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblá, estamos aqui na Academia Distrito da Luta, em Brasília, com o líder da equipe, o Diogo Osama, ele está passando aqui um treino de manopla de boxe para Denise Rocha, ela que vai ser aí a ring girl do Coliseu Fight. Pode começar o treino aí, professor? É assim, vai lá pra ficar quer, 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 quer. Não me aguarde lá, isso. Quer, quer, quer direto, quer direto, quer direto, quer direto, quer direto. E isso, quer, quer, tu quer. Foi, movimenta, movimenta, manda um fundo. Isso, isso, quer. Deve direto Deve direto Deve direto Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Deve direto e cruza Deve direto Isso Deve direto Vai, dá mais calma Deve Deve direto